Olha isso, que incrível! Já deixa seu like se você gostou, achamos a espécie que a gente queria. Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alexandre, ficou mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, nós estamos aqui no Nordeste, num lugar chamado Cachoeirinha. Um calor de uns 50 graus e olha só o tipo de solo. Isso aqui pessoal, é sal. Aqui dentro, está vendo que está úmido, tem água aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma espécie de peixe ornamental que só tem nessa região. Aqui tem muito gupe e junto com esse gupe tem uma espécie de molinésia que ela fica, ela é bem amarelada embaixo. Ela lembra um gupe. Alguns dizem que é uma molinésia, outros dizem que é uma das variações do gupe. Coloca no comentário embaixo o nome pelo qual vocês conhecem esse peixe. Então, nós vamos procurar agora. O ambiente ideal para eles é um ambiente extremamente salobro. Então, olha só esse curso d'água. Isso aqui é por onde passava água há muitos anos atrás e os peixes viviam aqui. Quanto mais para baixo a gente for, mais possibilidade da gente achar o local onde eles vivem. Entendeu? Olha só que bacana. Tiago, para um pouco. Pessoal, olha como é perigoso isso. Olha isso aqui. Olha que interessante. Porém, olha isso. Isso é sal. Olha. Olha que interessante. Petróleo. O cheiro é muito ruim. Isso aqui é praticamente petróleo, cara. Olha isso, galera. Interessante. Imagina achar um peixe aqui. Petróleo é matéria orgânica também, né? É matéria orgânica também. Olha isso, pessoal. Interessante. Vamos passar aqui por cima. Que é menos arriscado. Vamos procurar. E olha como que o ambiente é interessante. Isso tudo aqui, pessoal, é um leito de rio seco. Muito cuidado com o fiso que pode afundar a qualquer momento. Olha que bacana. Olha o que já tem ali na frente, Tiago. Já achamos a primeira poça. E vamos ver o que... Se tem peixe nela e se tem... A mole que a gente está procurando. Olha. Olha. E vamos descer mais Lá pra baixo deve ter mais coisa Olha que bacana Olha a quantidade de sal Vamos lá Aqui Achamos a vegetação Mostra aqui bem pertinho Olha aqui É essa vegetação que eles ficam embaixo Na sua região, se tiver vegetação assim Pode procurar que possivelmente tenha Olha só Parece um carpete dentro do aquário Se tivesse no aquário seria igual um carpetezinho Olha isso Então aqui dentro Os peixes ficam Pra se proteger, pra fazer o ninho Então é aqui que a gente vai procurar Galera Galera, vamos mais pra baixo Chegamos Esse é o ambiente ideal Olha a quantidade Desse carpetezinho Agora é só entrar e Pegar Se vocês estão vendo o vídeo até aqui É porque a gente pegou Então Vamos lá Então pessoal Aqui é o ambiente ideal Pra se localizar O peixe que nós estamos procurando É o peixe ornamental Que é um poecilídio Olha só Que ambiente interessante Ele é Ele tem muito Esse tipo de planta aqui Olha só Deixa eu ver de pertinho aqui É tipo um carpete Se for colocar no aquário Olha só E eles costumam ficar Aqui de baixo Então Eu acredito que nessa parte Vai ser mais fácil A gente localizar Galera Vamos tentar pegar uma água mais clara aqui Geralmente eu trago a água Mas aqui não dá Porque A água aqui Ela salobra A água aqui tá limpinha Aqui galera Olha só A água aqui tá boa Essas plantas Elas Filtram bastante a água Ó Continuar enchendo aqui Então tá aqui Nossa água Não tá muito Clara Porque Não tem como né Tem como tá cristalina No lugar desse Não tem como tá cristalina A gente pegou o mais cristalina possível Ó Com muito cuidado Pra Não se sujar muito Nessa água Porque essa água Fede Ao extremo Mas Se a gente tá aqui né Vamos Procurar o peixe Estamos pegando bastante aqui Mas é o O famoso Barrigudinho A gente joga Peguei outro Aqui galera Olha isso Deixa eu só te soltar meu pé daqui Eita Nossa Garrei na lama Galera Olha a lama preta É petróleo É petróleo É rapaz Nordeste tem dinheiro Petróleo Nossa Peraí galera Que dificuldade A caça Tá sendo difícil Mas vamos pegar Mato chinelo Porque Olha aqui galera Olha aqui Thiago Olha isso Pegamos mais um Olha isso Botar aqui dentro Vai ganhar mais cor E os outros São os Barrigudinho normais Só fêmea Só fêmea Olha aí Os dois coloridão Três coloridão Olha aí Peraí Deixa eu tirar essa fita aqui Que tá atrapalhando Tá de baixo Vou botar a mão aqui Lembrando que eu não tô apertando o peixe Eu tô Entre os dedos Olha isso Um Pegamos três Olha isso Que incrível Já deixa seu like Se você gostou Achamos a espécie Que a gente queria Que bacana Do pó Esse é um Pó Eselídeus Penops Eu acho que o nome é esse Olha Caraca É um peixe Que a gente tava Atrás dele Cara Tem muita gente Procurando esse peixe E nós conseguimos Localizar aqui Olha só Que incrível Olha aí galera Olha aqui Vou soltar Olha isso Que peixe incrível Realmente Muito bonito A gente tava procurando E achamos Então Esse vai Já foi Thiago Olha ali Foi com uma flecha Vou soltar o outro São três que nós pegamos Olha os outros Os dois Não tão com tanta cor Igual o outro Tá muito bonito Né Mas Vou soltar também Olha aí Vamo aqui E é isso aí pessoal Então é isso aí pessoal Vou deixar vocês com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixa o like aqui embaixo Se você não deixou o like No começo Clica aqui Ajuda a gente Ajuda a gente A continuar fazendo Esse tipo de vídeo Pra você continuar Conhecendo lugares diferentes Peças diferentes A gente Vai em locais longe Por exemplo Eu sou de Nova Friburgo Rio de Janeiro Vim pro Nordeste Tô gravando vários vídeos aqui Pra mostrar pra vocês também A espécie de peixe ornamentais Que temos aqui nessa região Entendeu? Pegamos até cavalo marinho Se eu não postei ainda Eu vou postar Então se inscreve no canal Pra ver Deixa o like Compartilha o vídeo Com seus amigos Em redes sociais Em grupos que gostam Desse tipo de conteúdo Assista esse vídeo Que eu tô indicando aqui pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau